Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Grão A.B. na disciplina Direito Internacional. E hoje eu trago uma dica que, na verdade, eu considero que ela é um verdadeiro bote salva-vidas. Por quê? Um dos pontos que os alunos têm mais dificuldade nas provas da A.B. está relacionado à identificação dos elementos de conexão. Hã? O que é elemento de conexão, professora? É a chave. É a chave para você descobrir qual é o direito aplicável naquela situação hipotética apresentada pela banca. Como assim? A banca vai te apresentar uma situação que pode ser uma situação, por exemplo, envolvendo um contrato, ou ainda uma situação envolvendo um divórcio, ou ainda uma situação envolvendo um processo de sucessão. situação. Nesta primeira parte, você vai qualificar a sua situação. Na sequência, você vai lembrar do elemento de conexão que está associado a cada uma dessas situações e que vai te trazer a resposta sobre qual é o direito aplicável naquele caso específico. Se é o direito brasileiro, ou o direito francês, ou o direito alemão, ou o direito italiano. Como é que eu vejo isso, professora? Nesse super quadro aqui que eu te trouxe na nossa dica de hoje. Perceba, a qualificação é a primeira fase em que você vai identificar. O que o examinador quer? É uma questão de direito de família? Então, o elemento de conexão é o domicílio. É uma situação envolvendo um contrato? Aqui são os principais. Lei do país em que esse contrato foi constituído? É uma situação envolvendo sucessão? Lei do domicílio dos herdeiros? Não, não, não. Lei do domicílio do defunto ou do desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Com isso aqui, você resolve toda e qualquer questão. Imagina que é uma situação hipotética, colocando o indivíduo que morava na França, mas que tinha um imóvel no Brasil e morreu durante um passeio que ele foi na Austrália. Aí ele vai te perguntar assim, nesse caso, para a sucessão do indivíduo, aplica-se a lei australiana, que é a lei do local onde ele faleceu. Não. Ah, nesse caso, aplica-se a lei brasileira, porque é a lei do local onde os imóveis estão situados. Não. Aplica-se a lei do domicílio do indivíduo. Então, se ele estava domiciliado na Alemanha, se ele estava domiciliado na França, então aplica-se a lei do domicílio que ele possuía. Tá vendo que com essas dicas e com essa tabela, você tem todos os elementos de conexão associados a cada uma das situações que você vai qualificar quando receber ali a situação hipotética. Gostaram dessa dica? Então, vou pedir uma coisa. Já dá um like aqui, já compartilha com os amigos, já te inscreve no canal, porque aqui você vai ter acesso a conteúdos exclusivos como esse. Te aguardo para uma próxima dica.